Olá! Olá! O programa Além da Vida hoje é especial. Amanhã, dia 2 de abril, Chico Xavier, se estivesse entre nós ainda, estaria comemorando 107 anos. E essa história de Chico Xavier, nada melhor do que nós entrevistarmos Dona Nena Galves para nos falarmos sobre curiosidades dessa vez, sobre o grande médium Chico Xavier. Dona Nena, um prazer. Realmente, novamente falamos sobre Chico, mas sempre um ponto diferente, né? Esse ponto é sobre algumas curiosidades. Eu começo perguntando para a senhora por que tanta especulação em cima da vida de Chico Xavier ainda? É natural. Sempre, ou nas artes, ou no esporte, ou na política, quando desencarna uma figura ilustre que deu projeção, sempre há em torno da vida dele, da obra, muita especulação. E até, às vezes, com um motivo até bom, para saber como fazer, como imitar. Muitos, claro, que é para poder tomar garupa na glória, mas muitos outros é para aprender o que foi esse ídolo, esse líder, seja ele religioso, político ou em qualquer movimento social. Dona Nena, já que a gente está falando de curiosidade, Chico nunca namorou, nunca se apaixonou, ele falava com a senhora sobre essas coisas do coração. Bom, Chico era um apaixonado pela natureza, pelas criaturas, pela doutrina. A paixão dele não se resumia a uma criatura. Ele era realmente uma personalidade, que ele até, eu achava graça, que muitos se apaixonaram por ele. Eu mesmo conheci mulheres que se apaixonaram por ele. Ele não tinha o mínimo acanhamento de dizer que ele não havia nascido para o casamento. Então, certa vez, um episódio muito interessante, até nós ríamos muito, porque o mentor de uma dito médium chegou a ele em Uberaba e disse que o espírito havia dito que ela precisava ter um filho com Chico Xavier para nascer esse espírito. Então, o Chico responde a ela, a minha filha, então você tem que procurar outro pai, porque eu não nasci para o casamento. O Chico, muitos homens que querem, é um horror não dizer que ele é machão. O Chico não se importava com o que dissessem. Ele era ele. E a senhora está tocando num outro ponto importante também. Todo mundo diz que a alma de Chico era uma alma feminina. E era. Isso não atrapalhava ele na vida dele? Como é que ele encarava isso? Os espíritos têm sexo masculino ou feminino? Espírito é espírito, não é? E Chico estava aqui na Terra e ele não fazia distensão de dizer eu sou mais feminino, mais masculino. Então, ele era aquela criatura que tinha uma sensibilidade até para apreciar um bordado, uma pintura, era habilidoso e era só... A vida não deu a ele o direito dele tocar, queria muito estudar música, mas não pôde pela disciplina que se lhe era imposta. Então, ele tinha muitas habilidades, apreciava ver um bom balê. Fomos com ele diversas vezes ao municipal apreciar um balê. Quando chegava um balê de fora, ele queria ver. Então, era uma alma feminina realmente. E o que ele falava naquela época sobre a união conjugal de um mesmo sexo? Bom, há uns 30 anos, talvez até mais, um dia conversando com ele, já na madrugada, eu e ele sozinhos tomando um chá, ele me falou exatamente abordarmos esse assunto e ele me disse que o casamento sobre o mesmo sexo viria a ser oficializado no Brasil. Eu fiquei, claro, achando assim uma coisa impossível, porque há tantos anos passados, onde o preconceito era tão grande, eu não podia imaginar que isso fosse acontecer. Então, foi uma profecia realizada realmente. Muito interessante. E o Chico, enquanto ser político, o Chico era político? Chico era politizado, muito politizado. Era uma alegria ver ele falar sobre monarquia, democracia, sobre todos os partidos, em países diversos, sobre parlamentarismo. Ele era politizado. Claro que ele tinha, sim, mas era muito discreto para não causar problemas polêmicos com aquela criatura que não fosse exatamente do mesmo sentido e do partido dele. era muito cuidadoso, mas era muito politizado e acompanhava muito a política. Acompanhava as notícias? Todas as notícias brasileiras e do exterior. Acompanhava, falava da guerra civil espanhola como se estivesse lá, dos elementos todos, dos grandes vultos da guerra civil, falava da Bastilha, era muito politizado. Ele se interessava mesmo pelos assuntos atuais, né? E em relação ao futuro do Brasil, o que ele comentava já há 30 anos, então? Bom, o Chico era muito esperançoso, era patriota e investia na esperança sobre os brasileiros terem um Brasil melhor. Claro que ele sabia que a evolução não dá saltos. Então, ele sempre dizia que o terceiro milênio tinha mil anos, que em mil anos nós teríamos muitas reencarnações. Então, o futuro do Brasil estava praticamente coligado ao terceiro milênio. E o milênio tem muitos anos. Muito bom. E dona Nena, em relação às profecias, fala-se tanto as profecias de Chico Xavier, ele realmente fazia essas profecias todas que estão dizendo? Bom, se fizesse tudo o que estão dizendo, ele seria até um médium invigilante, né? Porque nós estudamos com Kardec, você sabe, que é preciso tomar muito cuidado com as profecias, porque e o livre-arbítrio de cada um? Então, Deus pode desmentir qualquer médium, respeitando-se o livre-arbítrio. Então, se Deus pode desmentir qualquer médium, poderia desmentir Chico Xavier, né? Muitas profecias que se dizem que Chico... Sobre o fim do mundo, que vai terminar em tal data, como é que era isso? Não, isso eu nunca ouvi Chico, nunca falou, mesmo porque para nós não há fim, não poderia existir. O fim, a renovação, a depuração do planeta, tudo isso ele falava. Agora, sobre fim do mundo, não. Isso comigo Chico nunca falou nesse sentido. Agora, muitos dizem que falaram com eles. O que me estranha, sabe Helena, é que se realmente essa profecia, e Chico tinha tanta certeza, por que que Emmanuel não registrou através dele? De livros? Sim, de livros. Não era... a doutrina espírita não estava, através do médium Chico Xavier, todos os períodos e tudo que era programação espírita registrada pela psicografia de Chico? Isso não existe. Então, se a gente olhar, na de Kardec não tem, e na de Chico também não, essas profecias é no diz que me disse, não é? Sim. E eu só posso dizer a você que a mim ele não disse. Agora, também não posso desmentir que ele tenha tido um amigo tão amigo que ele tenha dito a ele, né? Nós vamos ver, já está perto. Quanto tempo falta para a grande profecia? Um ano e pouco. Aí, os que estão vivos dirão, né? É verdade. E, dona Nena, o Chico, ele não tinha momentos de raiva? Ele sempre era aquela mansuetude? O Chico ficava bravo? Como é que era o Chico na intimidade? Bom, eu vi Chico algumas vezes bravo. Vi. Quando havia desrespeito na doutrina, ou numa casa espírita, ou em relação à parte doutrinária, o Chico ficava bravo, sim. Muito bravo, até. Agora, com compostura, mas não era manso assim, não. E essa coisa que você diz raiva, não era raiva. Era assim, não queria que desrespeitassem aquilo que não deveria ser respeitado. Então, ele tomava atitudes severas. O que deixava ele mais bravo? Isso. Isso mesmo? O desrespeito doutrinário deixava ele. Agora, se falassem da pessoa dele, ou como eu disse a você, desrespeitassem ele sobre isto ou aquilo, ele não ficava, não. Não tomava conhecimento. Personalidade forte. Vida Além da Vida, volta já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E na intimidade ele era sempre assim educado, solícito. Como era Chico na intimidade de vocês aqui em casa? Sempre delicado. Era uma alma. Eu às vezes brinquei com ele dizendo que ele deveria ter aprendido a finura que ele tinha de portar-se para grandes palácios. Porque Chico, ele era tranquilo, educado, não alterava a voz. Ele tinha a disciplina dele sem ultrapassar as nossas. Então, era uma criatura autêntica. Num almoço, por exemplo, como é que ele se portava? Muito bem. Ele tinha assim... Comia de tudo, se servia, como é que era? Não, eu sempre aqui em casa, era hábito da casa, servia as pessoas. Eu perguntava se ele gostava e ele gostava de tudo. Chico só não comia, não gostava muito de peixe. Era mineiro, naturalmente criado em Pedro Leopoldo. Chico não tinha o hábito de comer muito peixe, né? Mas, assim mesmo, se na refeição houvesse peixe, ele aceitava no prato. Mas eu observava que ele comia menos. Agora, do restante, qualquer coisa. Carnes, frango, tudo. Mas não comia com exagero. E também não comia pouco. Comia bem o Chico? E comia muito bem. Era um bom garfo na hora do almoço, na refeição do almoço. Na parte da manhã, ele tomava chá, depois o cafezinho preto. E comia muito bem o bom chá. E à tarde, não jantava. Depois de uma certa idade, deixou de jantar. Então, era um lanche reforçado. E à noite, às 10 horas, outro chá. Com um pão de queijo, geleias. Gostava muito de doce. Olha. Era apaixonado por doces, tortas, pudins. A senhora fazia muito doce para ele? Fazia. Muito doce e tinha os priviletos. Quais eram? Tinha um pudim que até hoje é um prato da casa. E ele pedia para dar receita, para ensinar. Porque era um pudim de leite que não tinha buraquinho, dizia ele. E gostava muito da geleia de morango feita aqui em casa. Recheava os pão de queijo com geleia de morango. Gostava muito de doce. Há um doce, como um tradicional, o merengão. E eu fazia, ele dizia, mas esse nome não é bonito. Isso devia ser fatias do céu. Ai, que lindo. Porque é um doce suave. E ele dizia que o merengão não suava bem. O nome era até, era muito rude para o sabor. Rude para o doce. Que legal. Então, era realmente espirituoso. E gostava muito de doce. Então, a senhora está passando Chico como uma pessoa normal. Meu Deus, era tão normal que às vezes eu, pelo menos, esquecia que ele era o médium Chico Xavier. Então, não incomodava a idolatria das outras pessoas em relação a ele? Porque havia uma idolatria por ele. E até hoje, como se o Chico não errasse, não fosse santificado, não pudesse ter... Há os companheiros que conviveram com o Chico, que até hoje idolatram o Chico. Eu até hoje vejo o Chico tão nosso, familiar, tão normal, que eu nunca pude idolatrá-lo. Agora, ele era tão sutil que quando a pessoa ultrapassava, ele desencantava a pessoa logo, logo. Ele era muito inteligente. Esperto pra responder. Ah, ele desencantava logo. Contava algum episódio gafe que ele tivesse feito, algum erro. Ah, entendi. Pra colocar como... Claro. Da mesma forma. Da mesma forma. Eu ria porque eu observava a maneira que ele fazia e ele desmontava logo a pessoa. Ele era muito inteligente. E dona Neném, socialmente, vocês saíam com ele, iam pra jantares, iam pra teatro. Como era Chico socialmente? Ele gostava dessa vida social? Ele era mais recluso? Como era ele? Chico gostava quando se dava o luxo de ter umas férias. Do contrário, ele dizia, chega. Agora é preciso voltar ao trabalho. Era aquela disciplina. As férias, eu posso usá-las como um prazer ir ao teatro, assistir uma revista, ver um balê. Mas eu não posso fazer da minha vida isto um hábito. Então, era muito bonito. Eu dizia, Chico, vai vir um balê assim, assim. A semana que vem fica mais uns dias. Não, Nena. Não posso. Meu compromisso, já não estou mais liberado. Olha. Então, disciplina. Vocês viajavam bastante, dona Neném? Viajávamos. Pra praia? Como é que era essas viagens? Chico ia ao mar? Como é que era isso? Viajávamos. Viajávamos pra praia. Viajávamos. Fomos pra Ia Bela, de barco também. Visitar outros centros. O bonito é que sempre que Chico viajava, no lugar onde ele ia, ele arranjava um tempo pra fazer algo sobre a doutrina. Então, sempre incluía a parte doutrinária. Quando, por exemplo, viajávamos pro Rio duas vezes ao ano, ele era normalmente pra doutrina. Então, era aquela excursão doutrinária que começava às dez da manhã e terminava de madrugada. Exaustiva. E quando ele percebia socialmente todo esse movimento, como que ele reagia em relação às imperfeições das pessoas? Ele ficava com muita pena, mas tomava cuidado, porque ele procurava respeitar o máximo. Ele percebia que nós não éramos como ele. Por exemplo, aqui em casa, ele dormia muito pouco. Então, a última refeição do chá da noite era dez, dez e meia. Aí, ele comia bem e íamos cada um pro seu dormitório. Ele trabalhava até a madrugada. Nós dormíamos. Psicografando, respondendo cartas. Correspondência, ele trazia pra colocar em ordem cartas, lia. Eu, às vezes, espiava, o Galvez espiava. Eram duas e meia da manhã, três horas. Ele não tinha dormido, a luz estava cedo. Ele estava trabalhando no escritório. Nossa, e acordava cedo? O horário da disciplina era sempre aquela. Me chame a tal hora, cedo. Antes das sete, fazer a barba, se trocar, tomar o café e começar o trabalho. Ai, que lindo. E, dona Helena, alguma passagem bem-humorada do Chico que a senhora lembre, que a senhora possa contar pra nós, alguma coisa engraçada que tenha acontecido com ele? Aconteceram tantas coisas engraçadas, Helena, porque o Chico era realmente muito espirituoso. Ele gostava de trocadilhos, gostava até de anedotas. E o Chico sempre tinha uma boa saída quando alguém contava alguma coisa, ou mais picante, ou mais assim. O Chico dava aquele ensinamento doutrinário, sem ofender, mas dava uma boa risada e nos dava a lição de aonde ficava o certo. Aproveitava todas as oportunidades. Todas. O Chico era realmente aquela pessoa que era evangelizado desde que acordava, e eu aconteço dormindo muito mais, né? E, dona Helena, como que o Chico via tantos amigos, tantos companheiros que ficaram com ele? Ele tinha realmente esses amigos verdadeiros? Ou as pessoas estavam interessadas no médium Chico, nas revelações? Como é que era isso? Sendo tão inteligente como ele era, ele sabia que a maioria estava mais interessada em sua mediunidade do que nele, Chico Xavier. Entendi. Pessoa. Ele, pessoa. Ele sabia. E muitas vezes, no desabafo, ele dizia que amigos ele tinha poucos. Olha. Por exemplo, uma pessoa chegava ao Beraba, não era para ouvir desabafo dele, era para saber onde estava o parente, o que ia acontecer no futuro, eram as perguntas, para depois chegar e dizer que o Chico falou. Vão dizendo, o Chico é tão meu amigo que comigo ele desabafou. Agora, desabafar as suas tristezas, ele tinha poucos para fazê-lo. E ele desabafava, dona Eliana? Certa vez, numa festa, um jantar, música alta, o Chico chorou o jantar todo. As lágrimas descia, estávamos na mesa e ele disfarçava para enxugar as lágrimas e falava. Falou muito. Eliana, não pude ouvir. Acho que os espíritos fizeram com que eu não ouvisse. Porque ele desabafou. E eu não ouvi para não ficar magoada com ninguém. Porque eu só me lembro das lágrimas que ele derramou naquele jantar. Mas, o que ele disse, não ouvi nada. Nada. Parece que os espíritos pensaram, se a nena ouvir, ela vai contar. Então, não ouvi. Mas o Chico desabafava e chorava. Mas esses desabafos eram raros. Quando ele percebia que você tomava uma posição a favor dele, ele já mudava o texto. Para não idolatrá-lo. Entendi. Ele dizia, não, ele estava falando. Mas você tomava a posição e falava apoiando ele contra quem ele queixava? Ele dizia, não, mas fulano tinha razão de fazer. Entendi. Para não ficar com ele dando a vítima. E eu idolatrando ele. Muito interessante, dona Neymar. Muito obrigada. Essa personalidade, eu só pude realmente estudar depois pensando exatamente isso. Mas, quando ele falou isso de fulano, por que ele reagiu assim? Sim, exatamente. Para que eu não ficasse com raiva da pessoa que eu havia magoado. Muito interessante. Bonito, não? Muito lindo. Na hora eu não percebia. Até a semana que vem. Nós voltamos com esse mesmo assunto. Chico Xavier, a segunda parte das curiosidades com a dona Nena Galves. A segunda parte das curiosidades com a dona Nena Galves. Olá, amigos do Vida Além da Vida. Voltamos hoje com as curiosidades de Chico Xavier com a dona Nena Galves. Olá, dona Nena. Hoje nós vamos falar sobre disciplina. Como é que era essa disciplina que tanto Emmanuel pedia para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Pois é, muita gente acredita que disciplina só no trabalho, no horário. Também era. Mas era disciplina na vida de Chico. A disciplina era assim. Você sabe a que veio? Se você sabe a que veio, você não pode fazer isso, como foi o caso de estudar música. Ele ganhou o piano, mas não pôde estudar porque ele ficava horas e Emmanuel tinha que escrever. Então, a disciplina, gostava de ficar estudando, mas a disciplina era trabalhar. Então, era a disciplina dos prazeres, muitas vezes, que ele não se devia permitir. Até aquela disciplina que ele deveria ter, porque muita gente diz, ué, mas ele não podia ter uma família e tudo. Mas como ele ia ter a disciplina do trabalho? Ele era um missionário. Os missionários, normalmente, eles se devem exatamente à missão. E na família, o pai e o responsável e a mãe se devem à família. Então, a disciplina era um todo. Não era aquela disciplina. A tarefa dele era outra. Era outra. Você sabe a que veio? Se sabe a que veio, por que se desvia? Não é? Então, a pessoa imagina que é a disciplina. Como nós dissemos no programa interior. Ele se dava o luxo de ter algum prazer, de frequentar um balé, um teatro, viajar. Depois de alguns anos, de X livros. Enquanto isso, Emmanuel disse, não. Você não vai sair desta rotina. Porque ele não estava preparado para enfrentar uma sociedade que, na maioria das vezes, a gente embala no prazer. Não é? Embala sem perceber. Embala no desnecessário, no luxo. É, nas nossas vontades. Não, embala em todas as coisas que ele não teria vindo para fazer. Então, a disciplina que ele impunha era num todo. Ele, houve uma época que ele engordou muito. Depois, na fase de Pedro Leopoldo. Aí Emmanuel pôs um regime de comida. Ele teve que fazer uma disciplina de comida. Até na alimentação. É, porque ele também dependia do corpo saudável para poder fazer a tarefa dele. Não, adorava tomar muito café. Teve a disciplina de deixar de tomar o café. Porque fazia mal a ele. Então, essa disciplina era um todo. Então, mas Chico, realmente, era diferente no sentido de ser um missionário mesmo. Para poder trazer todos esses livros, todo esse trabalho que ele trouxe, né? Ele teve vários colaboradores. Inclusive, o Valdo Vieira. Por que ele se separou do Valdo Vieira? Por que o Valdo Vieira não continuou com ele? Talvez não aguentasse a disciplina dele, né? Porque realmente não era fácil. Nós vimos, por exemplo, quando viajávamos juntos. Meu Deus, era cansativo. Certa vez, no Rio de Janeiro, o Galvez, depois daquela turnê que começava e não parava, e um dia após dia, de madrugada, dormindo poucas horas e viajando, foi descansar à tarde, e um compromisso que o Chico tinha às três horas, eu entrei no quarto e falei, Galvez, tem compromisso às três horas com o Chico. Ele disse, meu Deus, que não aguento mais, é rezar, rezar, rezar. Ele não percebeu que o Chico estava ouvindo do lado da porta. E o Chico começou a rir e falar, Galvez, você fica, coitadinho. Então, a disciplina de Chico era muito dura. Não era fácil. O Valdo era moço, novo, era aquela pessoa que almejava dinheiro, fama, prazeres, família. O Chico não teve, não pôde ter família, não tinha como maneira de enriquecer, ganhava fortunas, doava tudo. Ele não podia ficar com dinheiro, ele não podia ter a família. Então, talvez, nós não podemos culpar. Trabalhoado, né, pra você conseguir como encarnado. Outros parceiros começaram com o Chico. O marido da Meimei, quando a Meimei morreu, ficou fascinado pelo Chico. Arnaldo Rocha. Começou a trabalhar com ele, mas depois queria uma família, queria outra mulher, esqueceu a Meimei. Não, mas colocou outra no lugar dela, né? Casou-se, teve filhos. Depois teve outros companheiros também, que eu conheci, do trabalho, mas não aguentavam a disciplina de Chico. Realmente, Chico era excepcional. Como que ele conseguia cumprir com essa disciplina? Porque, pelo que a senhora falou no programa passado, ele tinha horário pra acordar, pra se alimentar. Ele se impôs a essa disciplina. Como é que ele quer esse dia a dia de disciplina dele? A educação. Você, por exemplo, e eu educamos nossos filhos de uma maneira diferente. Você, a sua filha, meus filhos, meus netos, são educados aos prazeres da terra. Então, é difícil eles renunciarem a esses prazeres. O Chico, em Pedro Leopoldo, desde muito cedo, ele criou aquela família, que não era a dele. Você me perguntou se o Chico namorou. O Chico criou os irmãos. Ele, a primeira, a mãe dele, ele ficou muito cedo órfão. O pai casou-se a segunda vez. Criou também os irmãos do segundo casamento. Então, veja bem. Isto fez com que, esta disciplina, ele conversando com as irmãs, vendo os problemas delas. Chico me contava. Foi ele quem falou com as irmãs sobre a primeira menstruação. Olha que... É, porque ele era uma alma feminina. Esta disciplina foi forjada no sofrimento. E hoje, os jovens não querem disciplina nem pra nada. Então, a vida de Chico foi forjada através de sofrimento. Chico bordava em choval das irmãs. As irmãs, nas horas vagas. Então, bonito. Mas, quando o pai falou que ia casar-se a terceira vez, depois daquela montanha de filhos, porque ele sentia muito frio e não tinha quem aquecesse os pés, o Chico disse a ele, ponha um tijolo como eu, nos pés. Tijolo quente que usavam, né? Em vez de bolsa. Então, esta disciplina foi criada no sofrimento. Ele criou a família. E se ele não tivesse seguido toda esta disciplina, provavelmente ela não teria conseguido dar conta da tarefa que ele tinha. Porque ele dizia que os livros eram os seus filhos. Mas ele teve filhos sem ser dele. Mas, filhos realmente. Então, Chico era um espírito diferente. Era. Ele tinha argamassa, estrutura espiritual. E respeito a Emmanuel, né? Muito grande. Ele tinha um respeito a Emmanuel. Para poder cumprir uma disciplina, assim, tão dura, né? Ele realmente respeitava muito Emmanuel. Eles seriam companheiros, desde o passado, de muitas vidas. Então, normalmente, ele sabia o teor de espiritualidade de Emmanuel. E aqui, Emmanuel conduzia ele. Sim, porque ele estava encarnado, né? E era mais claro. Ele sabia a que Emmanuel estava conduzindo. E o conduziu a essa jornada gloriosa, né? É verdade. E, dona Nena, falando em glorioso, e o nosso glorioso Corinthians, que o Chico era corintiano. Era. E me conta, como é que era esse jogo com o Chico? Ele torcia pelos gols, ele ficava bravo com o juiz? Como é que era isso? Bom, os companheiros que não eram corintianos, na época, é como Caio Ramaciotti, Palmeirense e outros, diziam que o Chico era corintiano para agradecer o Galdes. A hospedagem, a coisa. Um dia aqui em casa, ele disse assim, Galdes, vai buscar a bandeira que eu tenho lá em cima, no meu quarto. Ele tinha a bandeira do Corinthians. Do Corinthians, que havia ganho do presidente. Ele punha. Mas, mesmo assim, eu pensava, vai ver que os companheiros dizem mesmo. Será que o Chico é corintiano? Ou ele não liga para futebol? Fala para agradecer o... Para agradar o Galdes. O Galdes e tudo. Mas, um dia, nós fomos ao Rio, a tarefas. Tarefas espíritas. E o Corinthians jogava à tarde. Nós tínhamos a tarefa no domingo à noite. Era um domingo à tarde. E estava Galdes, o Chico, todos assistindo o jogo no apartamento de Suzana Maia Mozinho. A certa altura, um dos jogadores deu um pontapé, machucou um jogador corintiano. O Chico levantou-se da cadeira. No desabafo, deu um grito e disse um nome. Não um nome feio, mas para ele, era horroroso, né? Chamou ele de desgraçado. Para ele, era um nome ofensivo. Depois que ele falou, ele pôs a mão na boca e disse, perdão, perdão. Ele começou, meu Deus. Aí, eu ri, falei, Chico, agora acreditei que você é corintiano mesmo. No fervor da coisa, você deixou seu espírito gritar. Era corintiano de verdade. Aquele dia, eu vi que era. Ai, que lindo. E quem escolhia as roupas do Chico, dona Nen? Os ternos, as camisas, essas fotos todas que ele tem. Quem costurava para ele, como é que era isso? Bom, ele tinha um alfaiate que gostava muito de costurar para ele, lá em Uberaba. E ele ganhava muita roupa. Ganhava tanta que dava. Porque ganhava cortes de tecido, muita camisa, muita coisa. Mas sempre deixava alguma, como ele dizia, tinha que se apresentar composto para não desmerecer, às vezes, a festa, fosse ela espírita ou social. Então, as roupas eram sempre, normalmente, aqueles que o acompanhavam, escolhiam. Quando estava aqui, ele tinha a delicadeza de pedir para eu escolher a camisa, a gravata. Me mostrava o terno e pedia para eu escolher. Era uma gentileza que ele fazia. Que legal. E ele era vaidoso? Eu acho que não era uma vaidade em si, aquela que nós temos de estar composta sempre para elogio dos outros. Mas, ele, quando se apresentava em público, ele gostava de aparecer composto. Ele diz que a gente tinha que fazer isto, era em honra do anfitrião. Fosse ele quem fosse. Até um exemplo para nós, né? Porque, às vezes, você vai numa casa espírita com as pernas de fora. É verdade. Como se estivesse na praia. Ou vai à praia, não vai à praia, até o pescoço vestida. Então, você tem que olhar onde vai e honrar o anfitrião, né? É, muito, muito interessante. É. E foi isso que levou... Como é que Chico decidiu usar peruca, dona Nena? Ai, aquela calvície dele era torturante. Ele dizia que as pessoas, quando iam abraçá-lo, beijavam ele bem em cima da cabeça. E a gente sabe que o médium tem uma sensibilidade muito grande no cérebro em cima. E beijavam ele na calvície e ele tinha horror a isso. Estremecia, ele não gostava. Eu imagino a sensação do médium com um espírito, muitas vezes, completamente obsedado, ativando uma parte cerebral do médium, né? É, devia incomodar também, né? Incomodava. Então, ele, durante muito tempo, ele usou aquela boina, aquela coisa. Pois, um dia, ele resolveu cobrir a cabeça com uma peruquinha. E, naturalmente, ele vinha a São Paulo e era a São Paulo que podia aqui ajudá-lo a fazer. Claro que nós fomos um pouco responsáveis daquilo. Mas, era o que ele queria. Foi um prazer que ele teve até o seu desencarne. Olha, que interessante. Foi enterrado sem a calvície, ainda bem, de chapéuzinho, né? Porque a calvície incomodava pra ele. Interessante, né? E como que ele ajudava a senhora aqui nas tarefas caseiras? Ele gostava de cozinhar? Ele gostava de fazer alguma... Não, ele não cozinhava, mas participava na cozinha. Participava. Quando eu estava fazendo uma sobremesa, se interessava, entre um horário e outro, ele gostava de ficar bisbilhotelhando na cozinha, perguntando da receita. Por exemplo, uma vez eu fiz um prato bem característico, espanhol, e ele disse, aonde você aprendeu isso? Porque isso eu só comi com minha irmã Luísa. Eu disse, Chico, é característico, aprendi com minha mãe, é espanhol. Eu só comi com minha irmã. Ai, que grande. Também. E ele tinha um paladar muito apurado. Sabia o que era uma boa comida. Comia tudo. Menos peixe. É, peixe ele comia menos. Mas se tinha a mesa, ele não fazia desfeita. E carne ele comia normal. Comia. Não era carnívoro. E nos últimos anos, não, claro. Já bastante idoso, a carne é de difícil digestão, ele não comia. Mas nós tivemos convivência há muitos anos. Então, ele... Foram quantos anos, dona Nena? Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. Nossa, bastante. Então, ele gostava mais de carne, frango. Gostava muito de caça também. Criado em Pedro Leopoldo, né? Então, a gente sabe que são hábitos que se trazem desde a infância, né? Vida Além da Vida volta já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E, dona Lina, falando em termos espirituais, intimidade, mas do lado espiritual. Como que era Chico numa reunião de desobsessão como médium? A senhora chegou a vê-lo receber? Trabalhávamos muitas vezes. Ele sentava-se à mesa numa reunião de trabalhos espirituais, recebia sofredor, era o primeiro que dava a nota para receber. Como dizendo, eu não estou aqui como Chico Xavier, estou como um companheiro colaborando no trabalho. Aí a gente se soltava e começava a receber espírito. Porque a gente não imagina, imagina Chico só com mentores. Não é? Nos começos, a gente sentia, assim, aquele receio de comunicar, mas ele já começava e ele dava a nota. Vi até Chico, é um fenômeno muito raro de licantropia. Nossa. Isso é raríssimo, né? Numa sessão de desobsessão. Chico era magnífico como médico. Que mediunidade, né, dona Mirna? Que mediunidade espantosa. Eu vi muitos médiums nesta existência. Mas Chico tinha todas as mediunidades. Olha, eu só tinha lido sobre licantropia. É raro. Chico tinha mediunidade de transporte, de... A mais fina que nós consideramos hoje, a intuitiva. Ele estava conversando com você. Nós, que conhecíamos ele bem, já tínhamos alguma coisa de ver quando era Emmanuel que estava. Intercalava e a gente percebia que ele mudava o tom da conversa. Ele não precisava apagar a luz, ser de noite, incorporar. Não. Absolutamente. Olha que interessante. Não. Como muita gente, tem que apagar a luz para incorporar ou na sessão. Não. E ele tranquilo, sem se manifestar, equilibradíssimo. Ele tinha realmente uma disciplina muito grande, porque com todo esse trabalho mediúnico, se não tiver disciplina, né, Dona Nena? Como é que faz? Seria se perdido, né? E na intimidade dessas reuniões, Dona Nena, essa licantropia são os espíritos que se manifestam como animais, né? Chico fazia todos os gestos. Que maravilha isso. Coisa impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Instrumento mesmo, né, ele? Era um instrumento perfeito. É por isso que eu falo que a grandeza espiritual dele é tão grande que muitas vezes quando eu observo alguma coisa que se fala sobre que Chico, isto ou aquilo, eu digo, vamos esperar para ver, porque foi uma mediunidade, eu vi muitos médios bons mesmo. É, e da mesma forma ele também falar sobre o nome de pessoas, né, que ele nunca tinha visto. Isso era comum, né? Isso era comum, né? Ter uma pessoa dar o nome do avô, do tio, de um sapateiro conhecido dele, ou de uma pessoa como fez para o doutor Rossi, que fazia os ternos. Para ele era normal, a pessoa vinha, falava. E também efeitos físicos. Na rua, às vezes, o Galvez saía com ele, o Galvez contava que eu abordava alguém e vinha ansioso abraçá-lo, falava com ele e ele dava a mensagem, o recado, a pessoa ia chorando. Ah, que lindo, que lindo. E efeitos físicos também, ele, no começo. Nós tivemos materializações belíssimas com ele. Irmã Sheila incorporada, maravilhosa. Então, a gente fala com Chico com uma saudade doce. E pedindo a Deus que eles continuem sempre nos orientando assim, né? Vai continuar, se Deus quiser. E uma coisa também que é engraçada, que a gente sempre pergunta, Chico dizia que tinha vários obsessores, né? Ele era uma pessoa tão boa, tão disciplinada. Como é que Chico podia ter tantos obsessores assim? Mas eu acho que os obsessores de Chico eram mansos, né? Ai, meu Deus, não eram os nossos obsessores. É verdade. Não é? É verdade. Seriam companheiros, eu diria, que acompanharam. Ele disse desde a época da Inquisição e que vinham evoluindo, mas não como ele. Naturalmente eram companheiros desencarnados. Um pouquinho menos. Menos. Como, por exemplo, nós também poderemos ir para o mundo espiritual e sermos obsessores também daquelas pessoas que aqui estão assim. Não aquele obsessor feroz. Sim. Não é? Sim. Mas companheiros que realmente obsedeiam. É verdade. E, Dona Nenas, ele chegou a falar para a senhora por que a Casa Espírita, o centro dele, nunca foi ligado a nenhuma instituição, a nenhuma federação. O Chico, você falou, ele era independente. Eu acredito que ele toreava o obsessor dele, porque se o obsessor dissesse para ele, falta uma coisa ou qualquer coisa, ele reagia e ouvia Emmanuel. A disciplina, certa vez, ele vindo da sessão, ele carregava um molho de chaves pendurado em uma corrente no bolso e ele começou a botar a chave no chaveiro. Não era essa. A fechadura. Isso quatro e meia da manhã depois do trabalho. A outra. A outra não era. Aí, ele ouviu o espírito falar ao benfeitor, vai ser a última. Ele disse, eu espero. Então, o obsessor devia toreá-lo, mas ele tinha paciência. Entendi. Dona Nena, a senhora chegou a conversar com ele sobre o futuro do planeta Terra? Não. Ele acreditava que a Terra se reformularia, mas ele não acreditava no fim do fim. Entendi. Era uma questão de tempo e você perguntou sobre por que ele não queria nada, um compromisso no centro dele. Ele dizia que ele era um espírito espanhol, independente. Gostaria que a senhora parabenizasse o Chico. Meu Deus, parabenizá-lo? Ele até, quando a gente fazia, ele dizia, minha filha, não, não. Eu só posso dizer que o agradecimento que nós temos de vê-lo assim é tão grande que eu espero me encontrar com ele, porque sempre, enquanto agora, em vigília e sonhos, e depois também. Porque ele dizia que a morte não existe. Então, se não existe, estamos todos juntos. Não é? Obrigada, dona Nena. Obrigada, dona Nena.